Então, gente, eu gostei pra vocês a parte 1 e agora eu vou fazer a parte 2, tá? Deu um probleminha aqui na minha câmera e eu tô voltando com a mesma orquídea. Gente, eu joguei canela nela aonde eu tirei. Gente, vai ter gente, vai ter pessoas que vai falar assim, mas por que que ela não faz duas mudas aqui? Gente, eu não quero fazer isso, sabe por quê? Porque o meu vaso, ele é grande. Gente, então embaixo já coloquei, eu coloquei pra drenagem o isopor, né gente? E eu já coloquei um pouco do substrato embaixo e aqui eu vou estar colocando a minha terrinha preparada, né? Que eu preparo com pó de café, canela, casca de ovo, pinos, né? Casca de pinos, fibra de coco e eu faço aquela misturinha toda, gente. Então, o que que acontece? Eu quero evitar estar dividindo ela, até porque esse vaso, ele não é pequeno, ele é grande. E por ele ser grande, eu quero estar deixando ela assim. Eu acho mais fácil assim, gente. Eu tenho visto muitos vídeos, sabe? E eu tenho aprendido, mas eu acredito assim, que eu acho que cada um, né? Tem a sua, tem a sua orquídea e eu acho que tem, eu vou virar um pouquinho assim, pra poder colocar até a terrinha, né gente? Acho que cada um que tem a sua orquídea, eu acho que sabe como lidar com ela, né? E ela vai se adaptar aqui dentro, porque dá um espaço bom, tá um substrato bom que eu tô colocando nela, né? Eu tô deixando, eu não tirei nada, tirei um pouco só da raiz, joguei canela. E eu quero ver essa belezinha ficar linda, porque eu vou... Então, gente, tá aqui, viu? Eu não vou molhar ela hoje, até porque eu não quero, eu vou colocar, fazer a pastinha da torta da mamona E vou tá colocando num cantinho, gente. Eu não vou molhar ela hoje, pelo fato da... Porque ela estava com a raiz muito molhada. Então, ela estava com a raiz muito molhada, eu não quero tá encharcando ela mais não, viu? Eu vou deixar ela assim, lá fora, tomando sereno, né? Vou colocar a torta de mamona nela e vou pôr ela tomando sereno. Então, eu só vou molhar ela, gente, daqui uns três dias. Eu vou estar...